O que você faria se fosse jogado no espaço sideral? Não tem ideia? Então veja o que a heroína do filme Gravidade fez nessa situação. Os eventos acontecem no espaço sideral. A doutora Ryan Stone está tentando consertar o telescópio Hubble. Ela é auxiliada por um astronauta experiente, o capitão Matt Kowalski, que constantemente conta piadas e histórias de vida. De repente, o controle da missão informa aos astronautas que os russos derrubaram dos satélites com um míssel. Os destroços estão em uma trajetória segura. Não precisa se preocupar. Lutando contra a náusea da falta de peso, a doutora Stone tenta terminar o trabalho. Enquanto isso, o capitão Kowalski começa a contar outra história engraçada, mas a voz do controle da missão o interrompe. A tripulação é ordenada a se desconectar do Hubble e evacuar imediatamente. Os destroços de um satélite russo desencadearam uma reação em cadeia, destruindo cada vez mais satélites. A comunicação com a Terra está prestes a falhar. A órbita dos detritos está se expandindo. A doutora Stone implora por mais um minuto para terminar, mas enquanto ela tenta desafivelar, destroços de satélite aparecem e atingem a nave. Tudo se transforma em uma bagunça. A doutora Stone é jogada e começa a girar. Kowalski a perde de vista e pede as coordenadas. Mas o GPS está desligado e a náusea e um capacete coberto de suor tornam impossível para a Ryan Stone ver os pontos de referência. Ela prende a respiração para tirar o suor e ela consegue. Ryan dá a Kowalski suas coordenadas aproximadas. A conexão é constantemente interrompida. A mulher tem cada vez menos oxigênio e não consegue resistir ao poder que a carrega para o espaço aberto. De repente, ela ouve a voz de Kowalski no meio da interferência. Ela pede a Ryan para acender a lanterna dela, encontra e voa com a ajuda de seu jetpack. Para evitar que Ryan fique sem oxigênio, Kowalski a aconselha a não entrar em pânico e tenta respirar muito rápido. Além disso, definir um cronômetro de 90 minutos. Os destroços do satélite estão em órbita. Eles levarão uma hora e meia para dar a volta ao planeta e alcançar os astronautas novamente. Ryan tem ainda 6% de oxigênio, distraindo Ryan com conversas com Kowalski e leva a mulher até a nave. Eles encontram o corpo de seu colega. Seu capacete está fraturado e tem um buraco em sua cabeça. A nave também está danificada. Lá dentro, há detritos voadores de cascos e de corpos dos astronautas. Kowalski diz ao controle da missão que restam apenas duas pessoas vivas, ele e a doutora Ryan Stone. Mas o controle de missão não responde, não há conexão. Kowalski decide que eles devem chegar à ISS, pegar uma cápsula de fuga e evacuar. Ryan ainda tem 2% de oxigênio. Ela cai na melancolia e diz que está apenas atrasando Kowalski. Ele precisa abandoná-la e voltar para a ISS. Kowalski ignora o humor sombrio de sua colega. Para distraí-la, ele pergunta sobre a vida na Terra. De onde ela é? Ele e noia. A senhora Stone está esperando por ele lá embaixo? Não. A única pessoa de quem Ryan era próxima era a filha dela. Mas quando a garotinha completou 4 anos, houve um trágico acidente. Agora não há ninguém esperando por Ryan na Terra. Kowalski, com seu jeito irônico de sempre, diz que tem boas notícias. Eles estão a 5 minutos da ISS, e ele sabe onde os russos estão escondendo sua vodka. O tanque de Ryan está ficando sem oxigênio. Felizmente, ainda há um pequeno estoque em seu traje espacial. Kowalski percebe que detritos de satélite atingiram a ISS. O pessoal foi evacuado na Soyuz 1, mas a Soyuz 2 foi danificada. No entanto, Kowalski gasta o combustível restante em seu jetpack para chegar à ISS. O pouso é difícil. O cordão que conecta os trajes espaciais dos astronautas se rompe, e Ryan quase voa para o espaço sideral. No último segundo, seu pé prende nas escoras do paraquedas. Mas Kowalski teve menos sorte. Ele ainda está se afastando da ISS. Reunindo todas as suas forças, Ryan agarra a ponta de sua corda. Parece que eles conseguiram, mas eles não fizeram. Kowalski diz que as cordas não vão segurar os dois. Ele pede a Ryan para soltar o cordão. Ela não escuta, então Kowalski decide desenganchar ele mesmo o cabo. Ryan implora para ele não fazer isso, e não deixá-la sozinha, mas Kowalski, brincando, alembra que é ele quem está no comando. Ele se desengancha e promete que Ryan pode passar sem ele. O capitão é levado lentamente para o espaço aberto. Enquanto ele voa, ele continua a dar instruções a Ryan. Kowalski explica que a Soyuz 2 está quebrada, mas pode ser usada para voar até um ponto branco no horizonte. Essa é a estação espacial chinesa Chiangong. Ela também tem um serviço de transporte. Pode ser usado por Ryan para evacuar. A nave chinesa é muito parecida com a Soyuz, o que significa que Ryan descobrirá os controles. A própria Ryan está apavorada. Ela apenas pilotou o ônibus espacial no simulador e costumava cair toda vez que aterrissava. Ela promete que quando pousar na Soyuz, voará não para Chiangong, mas para Kowalski. Ele aconselha a aprender a deixar ir. Ele não pode mais ser salvo. Enquanto ele está admirando o último nascer do sol de sua vida, Ryan sobe na eclusa de descompressão. Tirando o capacete, ela inala com prazer. Ela finalmente tem oxigênio. Livrando-se do traje espacial, Ryan tenta entrar em contato com Kowalski, mas o capitão fica em silêncio. Ryan envia uma mensagem para o controle da missão. Ela é a única sobrevivente da missão. De repente, o alarme dispara. Um dos compartimentos danificados da ISS explode em chamas. Ryan tenta apagar o fogo, mas não consegue. Ela tenta se esconder das chamas, mas o extintor de incêndio quase acaba com a sua vida. Ela fica presa na câmara de descompressão e a impede de fechar. Finalmente, depois de recuar a câmara de descompressão, Ryan desencaixa a cápsula de fuga. Ela tem 100 minutos para voar. Em seguida, os detritos do satélite circulam à Terra e atingem a ISS novamente. De repente, o paraquedas da cápsula se abre e se prende ao casco da estação com suas cordas. Ryan veste um traje espacial e sobe para o espaço aberto. Quando ela começa a soltar as alças, a ISS é tomada por detritos de satélite. Ryan trabalha, sussurrando baixinho para si mesma, enquanto tudo ao seu redor se quebra e explode em pedaços. A cápsula de fuga milagrosamente permanece intacta. Ryan entra, aponta a cápsula para a estação Chang'e-Gong, pressiona o botão de partida e... Nada acontece. Ryan pressiona o botão várias vezes. Ela fica histérica. Parece que os motores principais estão com defeito. Enquanto Ryan tenta fazer o controle da missão ouvi-la gritando, a cápsula flutua sobre a parte escura do planeta. Abaixo da cápsula, há uma bela luz do norte. Já desesperada, Ryan capta o sinal. A princípio, ela se alegra ao ouvir uma língua desconhecida. Deve ser a má estação chinesa. Mas então Ryan ouve cachorros latindo. Parece que... Ela captou um sinal da Terra. Um homem que mora na Groenlândia responde a ela. Ele não fala inglês. Mas a mulher ainda pede que seus cachorros ladrem um pouco. Ela quer ouvir os sons da Terra uma última vez. Os cachorros começam a uivar. E Ryan e o homem também começam a uivar. De repente, Stone ouve um bebê chorando. Isso atrasa de volta aos seus sentidos. Ela percebe que sua vida terminará hoje. A mulher pede ao companheiro que chore e ore por ela. Pois não há mais ninguém para fazê-lo. A única coisa que a deixa feliz é que ela em breve virá sua filha. Enquanto o homem canta uma canção de Ninar para seu bebê, Ryan desliga o suprimento de oxigênio e se prepara para adormecer para sempre. De repente, há uma batida na escotilha. Alguém abre a câmara de descompressão por fora e a cápsula é adentrada por... Kowalski. Ele diz a Ryan que é hora de ir até a estação chinesa. Os motores principais estão danificados? Não é um problema. Existem também motores de pouso suave. Pousar é a mesma coisa que decolar. Ryan está perplexa. Ela perguntou a Kowalski como ele chegou aqui. Como ele sobreviveu? Como ele chegou ao pod? Mas Kowalski simplesmente a ignora. Nada disso importa agora. O importante é que Ryan decida. Ela está disposta a lutar para salvar a sua vida? Ou ela prefere abaixar as mãos e desistir? Ryan fecha os olhos. Ela percebe que Kowalski não está realmente aqui. Esta é uma alucinação por falta de oxigênio. No último segundo, Kowalski diz a Ryan que é hora de ela ir para casa. Ryan acorda com o bip histérico dos instrumentos. Ela liga o suprimento de oxigênio e começa a procurar instruções. Ela está procurando informações sobre motores de pouso suave. Mesmo saindo da vida, Kowalski continua a ajudá-la. Lançando a cápsula, Ryan pede ao capitão que encontre a sua filha do outro lado. A abraça e diga que sua mãe não desistiu. A cápsula é lançada com sucesso e voa até a estação chinesa. Ryan sai da câmera de descompressão. Ela não tem um jetpack, mas ela tem um extintor de incêndio, que arrastou para a cápsula para escapar do incêndio na ISS. Manobrando com o jato do extintor de incêndio, Ryan chega à estação, mas ela perde a altitude e começa a entrar na atmosfera. Ryan enlouquece ao ver o painel de controle cheio de hieróglifos incompreensíveis. Ela se lembra das palavras de Kowalski de que a estrutura da Soyuz 2 e da cápsula chinesa são as mesmas. Baseando-se em sua memória muscular, Ryan conduz o desencaixe sem conhecimento do idioma. Sua cápsula entra na atmosfera junto com os destroços da estação chinesa. Entre um véu de interferência, ela começa a ouvir o controle da missão. Ryan relata que os radares estão rastreando seu pouso. Uma equipe de resgate está a caminho. A cápsula cai no lago e começa a se encher de água. Ryan sai, mas o traje espacial a puxa implacavelmente para o fundo. Somente deixando-a cair, Ryan consegue emergir. Ela surge em algum lugar em uma área montanhosa. Os destroços do Chiangong voam pelo céu. Ryan rasteja até a praia, desmaia e sorri com cansaço. Ela sente a gravidade novamente, sussurrando Obrigada. Ela se força a se levantar. Então, agora você sabe o que fazer se for jogado no espaço sideral. Clique em curtir se gostou e saberemos que precisamos fazer mais análises desse gênero. Você tem acompanhado o canal MovieCats. Até o próximo vídeo. Tchau!